Dois, um, dois, três, quatro Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos teus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu adoro um monte Uma fila de supermato Tendo uma esquina Tendo uma mesa de bar Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem A minha não tenha medo Quando eu confessar Você é o meu segredo Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu me arrejei Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio se ela de lá Um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando eu começar a conhecer Os meus segredos E aí Amém. Procurar um amor que seja bom pra mim, vou procurar, eu vou até o fim, eu vou tratar a mim, pra que ela não tenha medo, quando eu começar a conhecer os meus segredos. Amém.